Oi gente, boa tarde, eu sou a Cíntia, salto alto chuteira para o jornal Ossão Gonçalo e tem dois craques aí chegando, hein? Apesar de eu torcer pela Cruz de Malta, eles têm o meu respeito. Chegando aí, ó. Oi gente, eu tô aqui agora com o Everton Ribeiro, meio campo do Flamengo. Então, a Everton são 10 anos já, né, de carreira. Alguns títulos, passagem no exterior, troféu no exterior. Mas acredito que no início você não imaginava que chegasse tudo isso. Ou imaginava? A gente sempre sonha, né, em alcançar grandes conquistas. Mas sabe quanto é difícil e quando é realizado a gente fica muito contente. Graças a Deus, venho construindo uma carreira muito legal. Espero continuar aumentando aí os títulos e continuar podendo fazer uma bonita história no futebol. Qual recado você dá para essas crianças, como tantas que a gente tem aqui hoje, né, no projeto Crack do Amanhã, que se espelham em, assim, atletas como você, que um dia também gostariam de ter uma carreira assim? Não, eu acho que o importante é ter nunca desistido do sonho, né, estudar. Eu terminei meus estudos, graças a Deus consegui terminar a tempo de virar profissional. Isso me dá uma ajuda na hora da entrevista, na hora de poder se expressar. Tenho respeito pelo seu professor, pelos seus pais. Isso é muito importante, independente qual caminho eu seguir, se é para o futebol, as meninas também, hoje em dia jogando muito futebol. Então, se for em outra profissão, que corra atrás e tente sempre que uma hora vai chegar e possa ser feliz e uma boa pessoa para a sociedade. Oi, gente, eu estou aqui com o Vinícius Júnior, Crack do Flamengo. Então, você, apenas com 17 anos, já está fazendo história no Flamengo. E você, assim como muitos garotos que estão aqui hoje no projeto Crack do Amanhã, também começou no projeto. Qual recado você dá, assim, para os meninos que têm esse sonho de até se tornar um craque no futebol algum dia? Ah, que eles não percam nunca a fé em Deus, que Deus pode realizar o sonho de cada um aqui, que eles também estudam bastante, respeitam muito os pais deles, que tudo vai dar certo. Legal. Falando só um pouquinho de Brasileirão, O Flamengo, ele ficou no quase, na Copa do Brasil, né? Então, o torcedor rubro-negro, ele pode se permitir sonhar com a Sul-Americana, com o G6 lá no Brasileirão. Como é que está a situação lá no momento? A gente vai buscar todos os nossos objetivos, um passo de cada vez. Agora a gente está focado no Brasileiro, para depois pensar na Sul-Americana, que é mais para frente. Ah, bacana. Seria isso. Obrigada, viu, pela paz. Obrigada. 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 Obrigada.